Olá malta, cá estamos nós em mais um vídeo do YouTube, espero que gostem. Então é preciso ir a chamar as paisagens da praia, porquê? Porque eu estou numa praia e vou-vos mostrar as coisas boas giras da praia. Tipo, não, tipo, não é as coisas boas giras, não é? É tipo, não é as coisas boas giras, são as paisagens giras, atrás de mim, ok? Bora lá, malta. Eu tenho que aparecer também, não é? Quero, se vocês querem eu posso. Mas vamos lá, estamos por de sol lindo. Olha aí, vai-se por. É um bocado difícil filmar na praia, não é? Porque tipo, eu estou de ténis, olha. Pronto, porque acabei agora de tomar água, não é? Está ali o mar, não é? Acho eu, eu não consigo ver bem o ecrã porque o sol está mesmo ali atrás de mim, está bem? Por isso, se ficar mal, eu depois digam-me, está bem? Quer dizer, digam-me? Não. Pronto, vou fazer isso, por exemplo. Então, aqui está. Tenho que tentar não pôr a raiz no sapato, porque eu estou com ténis. E se ténis, temos buraquinhos que podem entrar a raiz. E se ténis aqui, é o que eu tenho, é o que eu tenho. É o que eu tenho, é o que eu tenho, é o que eu tenho. Está bem? Ora, então dura muito devagar e isso é normal que o morro tem a chegar aos paisais. Bom, então vamos lá, é normal. Ih, isto buraco é bem grande. Deve ter feito alguma coisa. Pronto, então estamos aqui, o mar. É uma vista linda. O mar é lindo. Toda a gente acha que o mar é lindo. E será porquê? Porque é lindo. Vamos andar um bocado mais para a frente, está bem? Porque essas paisagens são mesmo giros. Eu gostava que vocês tenham aqui todos os meus manos do YouTube para ver estas paisagens lindas. Olhem só. Ali o mar é batendo as rochas. Olhem. Olhem as pessoas. Olhem. Estas rochas. Olhem ali. Conseguem ver aqueles barcos? Conseguem ver depois? Quando o sol estiver mesmo, mesmo, mesmo a pôr, mesmo, tipo, mesmo a baixar, eu vou, tipo, fazer outro vídeo para vocês, tipo, quem, quem se subscrever lá em baixo, lá em baixo, no vídeo, no meu canal, pode ver quando é que eu ponho um vídeo, porque eu ainda vou fazer mais um vídeo hoje, está bem? Porque eu ainda quero, vos quero mostrar, num vídeo meu, o sol mesmo a pôr, mesmo, a desaparecer, está bem? Quase a ficar de novo, está bem? Então eu agora vou aqui... Ai, passar outra vez naquela areia complicada de passar. Bom, então, olha, não se esqueçam de subscrever lá em baixo, está bem, no meu canal, ok? E deem like, ok? Ok? Vá! Tchau, manos! Tchau, pessoal do YouTube! Tchau!